A Organização Mundial da Saúde retira a classificação de pandemia à Covid-19. Estimativas da OMS apontam por um número de mortes muito superior ao oficial. Depois de muitas horas de perseguição, a polícia da Sérvia prendeu o homem suspeito de matar pelo menos oito pessoas na noite desta quinta-feira. Unicef deixa o alerta nos primeiros onze dias do conflito no Sudão. Sete crianças foram mortas ou ficaram feridas a cada hora. A pandemia de Covid-19 chegou oficialmente ao fim. A Organização Mundial da Saúde reviu esta sexta-feira a classificação por considerar que a doença já não deve ser tratada como uma emergência de saúde global. Ainda assim, a OMS sublinha que a Covid-19 continua a representar uma ameaça. Em três anos desde então, a Covid-19 tornou o nosso mundo de um lado. A classificação de pandemia estava em vigor desde 11 de março de 2020. Desde a detecção da doença provocada pelo vírus Sars-CoV-2, foram confirmados em todo o mundo 765 milhões de casos. Portugal contabilizou no total 26 mil mortos com Covid, tendo mais de 5 milhões e 500 mil pessoas contraído o vírus. Depois de muitas horas de perseguição, a polícia da Sérvia prendeu o homem suspeito de matar pelo menos 8 pessoas e ferir outras 14 na noite desta quinta-feira. O ataque aconteceu em três pequenas cidades a cerca de 60 quilómetros de Belgrado. O atirador disparou a partir do carro enquanto circulava na região de Mladenovac. O presidente Sérvio fala de um ato terrorista. Ouvim ponovljenim masovnim zločinačkim napadom, posle napada na nashow deco, a zatim nasumichnim napadom na svakoga, O que aconteceu no Prona Show, Billis, após a Lovarca do Dom, na Lovarca do Váter, Billis, após a sua capa e a Rádia, houve napada na nossa terra. E todos os brasileiros estão em torno. Numa escola de Belgrado, na quarta-feira. O líder do Grupo Wagner ameaça retirar as unidades da cidade ucraniana de Bahmut na próxima quarta-feira. Yevgeny Prigozhin queixa-se da falta de munições e acusa a cúpula russa de condenar os seus homens a uma morte inútil. Partes das declarações são feitas enquanto aponta para um campo cheio de cadáveres, com o uniforme militar do Grupo Wagner. O líder do Grupo Wagner diz ainda que o plano seria tomar a totalidade da cidade de Bahmut a 9 de maio, o dia da vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazi, mas que sem munições a tarefa será impossível. Prigozhin avisa que a 10 de maio vai entregar as posições na cidade às unidades do Ministério Russo da Defesa e retirar os militares da linha da frente para onde possam lamber as feridas. O porta-voz do Kremlin recusou comentar a ameaça. A guerra da Rússia contra a Ucrânia uniu o Ocidente e a União Europeia não tem escolha se não continuar a apoiar a Ucrânia. Isto de acordo com o alto representante da União Europeia, Josep Borrell. O chefe da Diplomacia Europeia falou com a Euronews no evento do Estado da União em Florença. Borrell diz que a sua maior tarefa será alcançar uma paz justa na Ucrânia no próximo ano, mas que ainda não chegou a hora de conversar. Esta semana a União Europeia anunciou um plano para gastar 500 milhões de euros para enviar munições para a Ucrânia. Josep Borrell justifica. José Borrell congratulou-se com o facto de até agora a China não ter enviado armas para a Rússia, mas entende que o plano de paz de Pequim não é sério. Borrell diz que a Europa tem de estar unida para poder sobreviver. Uma área internacional em mudança é crucial abandonar o sistema de votação por unanimidade ao nível da política externa, que permite que os Estados-membros individualmente vetem decisões. A Unicef alerta para a situação das crianças que estão a morrer no conflito do Sudão, referindo relatórios que indicam que sete menores são mortos ou feridos a cada hora. Os dados foram recolhidos nos focos do conflito em Khartoum e no Darfur, desde o início dos combates, no dia 15 de abril, até o dia 25 de abril. Esta sexta-feira, apesar do cessar fogo, foram registrados confrontos armados perto do aeroporto internacional de Khartoum e em diferentes zonas na periferia da capital. A preocupação com as pessoas que continuam no país é cada vez maior. Civis e trabalhadores humanitários relatam a falta de serviços básicos, cuidados médicos, alimentos e água. Joe Biden reuniu-se com as gigantes tecnológicas para discutir um futuro cada vez mais presente. Os riscos da inteligência artificial levaram o presidente norte-americano a pedir à indústria cautela e transparência na criação de novos produtos. A inteligência artificial promete revolucionar um mercado de trabalho que ainda não está preparado para viver lado a lado com esta tecnologia. A falta de legislação e regras à escala global tem causado um particular alvoroço em Hollywood. Pela primeira vez em 15 anos, séries e programas de televisão foram interrompidos. Milhares de guionistas estão em greve para assegurar o futuro da profissão e exigir aos estúdios melhores condições de trabalho e proteção contra a escrita gerada por inteligência artificial. Mas o setor não será o único a ser afetado. De acordo com o Fórum Económico Mundial, a inteligência artificial poderá levar a que até 2027 desapareçam 14 milhões de empregos em todo o mundo. Na União Europeia é esperado um acordo ainda este ano para a primeira grande lei sobre inteligência artificial. As grandes cidades são aquelas que correm o maior risco de sofrer as maiores consequências do aquecimento global. Uma grande cidade está exposta a um aumento de temperatura até duas vezes superior ao das mais pequenas. São vários os fatores que contribuem para isso, mas há formas de tentar inverter esta situação. Como nós desenvolvermos nossos espaços públicos e como nós garantimos que os bairros são melhor insulados, termos insulados para proteger as pessoas dentro. Mas geralmente trazemos as temperaturas em cidades por usar especiais tipos de materiais e tecnologias, mas também a natureza, 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 natureza e a água na surface para trazer as temperaturas em cidades. Nós devemos manter a condicionamento como uma medicina, dar-lhe para as pessoas quando elas realmente precisam e realmente manter-lhe no mínimo. E é preciso agir rapidamente. Sob pena de se agravar a situação, a professora Harriet Bulkeley defende medidas imediatas. Primeiro, manter o que temos. E a segunda coisa é tentar introducir mais natureza e áreas novas. E a lota do nosso tarmac em cidades é muito escuro. E o mais escuro escuro que temos em cidades, o mais calor que absorverá. Podemos começar apenas pintar as nossas cidades pretensas. Isso pode ser na forma de paredes grãs, grãs, pequenos parques de rua, escuro escuro. Podemos pensar de depavir, então, retirar alguns dos paredes que temos em nossas cidades. Na verdade, introduzir áreas negras em cidades pode ser um pouco mais rápido do que crescer a natureza que precisamos em cidades para nos suportar. Cidades como Atenas, Barcelona, Lisboa e Paris já implementaram com êxito medidas de contenção. Os especialistas alertam para a inação dos políticos que negam a situação de emergência climática. Legenda Adriana Zanotto